E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera E hoje nós vamos voltar aqui a parte 2 do evento, nós vamos buscar aquele chá verde tá galera Geral falando que era aqui na floresta e na pedreira nível 1 Eu fui na pedreira nível 1 e não achei, na floresta eu achei 1 tá galera Então o que nós vamos fazer, vamos nas duas florestas tá galera, vou nessa primeira aqui Depois vou na outra porque eu só tenho 44 de energia tá galera Esse é o grande detalhe tá, então nós vamos no miudinho, no sapatinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu tô levando, tô pelado aqui com o facão galera Tô pelado e com o facão, vamos ser... vamos tentar só pegar os caixotes ali tá galera Vamos entrar aqui sem enrolação e vamos que vamos né cara, vamos que vamos que a gente precisa muito de... De conseguir esse recurso aí pra gente poder finalizar o nosso evento aqui né galera Porque vocês sabem né, é complicado demais aqui Ainda mais que a gente tá nessa base que menorzinha aqui né, a nível 2 aqui nossa Vamos aí, vamos pegando as frutas que tem direito aqui galera Se aparecer fruta a gente vai pegando tá Ó, aí tem zumbi ali, eu não quero pegar os zumbis galera Porque o zumbi tira muita vida nossa tá galera E gasta arma, eu não quero gastar nossa arma aqui Porque vocês já viram né, pega aí, pega as paradinhas aqui, show de bola, beleza Vamos lá no miudinho aqui, vamos na meiuca aqui galera Se tiver um zumbi ali perto ali, do nosso loot ali ó, tem aqui ó, um vazio aqui Beleza, show de bola Se a gente pegar a gente já vai direto lá pro coisa lá tá galera Eu tenho que passar em casa né, porque eu infelizmente eu... Eu não trouxe outro chá verde galera, eu não trouxe outro chá verde Isso que... Isso que é o mole que eu dei tá galera Pra mim ter vindo direto pra cá com chá verde Porque eu tô com pouca energia Então, eu vou ter que com certeza aqui galera Gastar... Gastar energia aqui Eu não queria gastar nosso ourinho Mas, se tiver que fazer o vídeo aí pra... Pra... Gastar ouro, não tem jeito Nós vamos fazer aí ó Vamos lá, chamei a atenção do zumbi Brotou aqui um zumbi gigante ali cara? Aí não né galera, aí não Porra, aí... Covardia né galera, covardia aqui Brotou esses zumbis gigantes aqui ó Vamos lá ó Tem outro zumbi aqui Vamos ter... Vamos ter que sacudir ele cara Não tem jeito Vamos sair do mapa aqui Pra ver se esse gigante sai aqui Porque eu não quero perder sangue nele ali não tá? Ainda mais que eu tô sem armadura Vai complicar um pouquinho Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos entrar de novo aqui Vamos ver se o gigante saiu Pô, na floresta nível 1 viu? O gigante é sacanagem que é filho Tá querendo trollar o tubarão né? Complicado demais Mas vamos lá, vamos lá Opa Ah, tá aqui Vamos fazer na mão com ele cara Não tem jeito Vamos ter que fazer na mão com ele aqui Ele tira 10 de dano nosso galera Ele tira 10 de dano nosso A gente tira 30 Mas a gente bate mais rápido Opa, caraca Se eu caio ali já era Vamos ver o que ele tem pra gente aí Tem um pano pelo menos pra gente aí Vamos comer uma paradinha aqui galera Vamos comer uma parada aqui Pra gente poder ficar como Ficar assim isso aqui de boa aqui ó Beleza, show 98 aí Vamos jogar pra cá Tá galera ó Eu tinha visto o loot pra cá em galera Eu tinha visto Quando o grandão chegou Eu tinha visto ele aqui pra cá galera Vamos logo arrancar o futuro Desse puto aqui Não procuro com ele aí Beleza, show Vamos ver Não, não tá pra cá Tá aqui pra baixo aqui Vamos lá Vamos pegar aqui ó É moleque Vamos pegar logo esse candanga Aqui por trás A gente já fica com esse espaço livre aqui Porque não tem jeito cara Só se eu E é É oi É aquele aqui ó Vamos lá Beleza, show de bola Vamos abrir aqui Tomara que tenha aqui o chá verde Se não tiver galera A gente vai pra outra Até a gente achar Tá galera Opa Achamos o chá verde Vamos pegar aqui ó galera Galera Uma parada aqui que eu não tinha Falado pra vocês aqui ó Olha isso aqui ó Tá vendo essa parada aqui ó A grupa Opa Vamos lá Pega ele ali ó Quase que a gente cai aqui ó galera Quase Até puxou a parada ali Tá vendo aqui ó galera A grupa É no É no baú ó Aqui tá vendo aqui ó A grupa aqui ó Beleza Vamos jogar pra cá isso aqui ó Parada interessante Vamos dividir ó Ele vai pegar e vai agrupar tudo Pô Show de bola galera Show de bola Pegamos um chazinho verde aqui Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos meter o pé Vamos lá pra Lá pra Floresta nível 2 tá Essa floresta nível 2 já é mais complicado Tá galera Ainda mais com a roupa que a gente tá aqui Vamos botar um correr aqui pra ir rapidão E vamos lá Vamos comer um Vamos comer essa paradinha aqui Beleza Show 89 A gente não pode dar uma hora que esse chá verde aqui Comeu o chá E tomar o chá verde né cara Que a gente precisa levar lá pro pai da Da Esqueci o nome dela Malu Mulu Sei lá Esqueci o nome dela lá Beleza Vamos aqui no miudinho aqui galera Vai vir os verdinhos aqui ó Ó Tem um Tem um ali ó Tem um caixote ali Vamos pegar logo esse candango aqui ó Já vamos sapecar logo ele aqui ó Galera ó Show Já arrancamos o cucurucu dele Vem aqui pra gente Aqui a gente já Rebenta ele ó Show Já era Cadê o reverdinho galera Vamos dar uma volta olímpica aqui Pra chamar o reverdinho Pra gente poder ficar de boa Tá galera E a gente já sabe que ali tem um caixote ali Na metade da Da nossa parada Beleza Então vamos lá ó Tem outro caixote ali ó galera ó Tem outro caixote ali Vamos deixar o zumbi ali Que a gente vai saber São três caixotes aqui Quem sabe galera Nessa invasão aqui a gente consegue já Já pegar mais um chazinho aí desse E a gente parte lá pra nossa caixanga lá E pega Olha lá o verdinho ó galera Ah cuspiu Tirou 15 de vida nossa Beleza Show Vamos lá Show Toma seu otário Arranca o cucurucu dele galera Arranca o cucurucu dele Que ele tirou bastante vida nossa Vamos lá Acho que o meu cenoura ali né galera Vamos com No miudinho aqui No sapatinho aqui Que de repente não tá com sorte Ele abre aquele primeiro baú lá E a gente consegue nosso objetivo Tá galera E outra coisa pessoal Cada jogador tá vindo com uma missão Tá galera Tá vindo com uma sequência de missões E pode ficar despreocupado Que quando vocês finalizarem essa missão Vai vir outra missão pra vocês aí ó Beleza Vamos pegar logo esse grandão aqui ó Show Beleza Já arrancamos o cucurucu dele ali Vamos abaixadinha aqui ó Pra ver se a gente não chama atenção Desse grandão ali ó Não vai chamar atenção dele Graças a Deus Show de bola E vamos lá no miudinho aqui galera No miudinho Pega tudo aí Show Vamos lá Vamos lá Tá vendo que tem um outro lá em cima Cara tem zumbi pra caramba ali hein galera Rapaz Vamos lá Vamos subir aqui que a gente vai conseguir aqui cara Ali ó Vamos pegar logo aquele ali por trás ali galera Que é show de bola tá Vamos lá Vamos lá Pega aí show Já matamos aqui ó Beleza Pega a frutinha aí ó Haha moleque Tá fácil tá galera Tá fácil aqui Vamos comer aqui a A fruta aqui ó Beleza Show Ó Pegamos as paradinhas aqui galera Que Ó Vamos comer essa fruta aqui Vamos pegar essa pazon aqui Pega essa parada aqui Vamos pegar o que tem direito aqui ó Pega a água Beleza A fita Vamos jogar essa parada pra lá Vamos jogar a fita pra cá Beleza A fita vai ser mais importante pra gente no momento A gente pega como essa parada aqui E joga o carreteu pra cá Beleza E agora a gente vai ter que ir lá pra dentro galera Ah tem o outro caixote tá ali galera Mas tem um gigante ali ó galera Tem um gigante ali A gente tem que pegar aquele ali de cima primeiro E depois pegar o grandão tá galera Pra gente poder pegar aquele caixote ali Show Arrancamos o cucurucu dele ali ó Vamos pegar o gordão aqui ó Vamos pegar o gordão aqui Beleza Arrancamos bastante vida do gordão Isso aí ó Não deixa nem levantar Mais uma já era Já arrancamos o cucurucu dele Tomara que tenha agora esse Caxote aí tá galera Tomara que tenha esse caixote aí Opa Conseguimos Vamos pegar tudo aqui Beleza Topzera galera Topzera O que a gente vai fazer aqui Vamos ver o que o gordão tem aqui pra gente Tem umas paradinhas ali Beleza Show Um paninho ali Agora vamos lá Vamos lá Nossa caixanga Ih moleque Os caras tá vindo Os caras tá vindo A gente corre mais do que eles Ou eles correm mais do que a gente Ele corre mais do que a gente Cara Que impressionante isso que ele fica Que roubalheira é essa rapaz Agora nós vamos na nossa base E vamos finalizar Tá galera Vamos finalizar esse evento aqui ó 22 cara 22 Vai faltar um Vai faltar muito pouco aqui Tá galera É moleque Vai faltar pouco pra gente concluir aqui Não tem propaganda né Mas vamos lá Vamos lá na nossa base Pelo menos a gente faz as paradinhas ali E A gente consegue lá Eu dou uma cortadazinha no vídeo aqui Vamos ver o que acontece lá na parada Lá pra gente Beleza Vamos Botar as paradas pra fazer aqui ó Cadê Vamos guardar as paradas no baú né Água pra caramba galera ó Olha quanto de água nós conseguimos aqui Beleza Show Aqui a gente não precisa de mais nada aqui Aqui acho que não precisa de mais nada não Tá Aqui não tem nada Beleza Aqui ó galera Olha o chazinho aqui ó Vamos jogar pra cá o chazinho aqui Beleza Toma com essas paradas aqui ó Tem que pegar esse Caderno aí Essa folha na verdade né galera Tem que pegar a folha né Não pode deixar nada pra trás Vamos lá Corda não precisa Que a gente joga o que aqui galera Vamos jogar o que aqui Aqui a gente vai jogar aqui Parafuso Vamos jogar o fio aqui Beleza Vamos jogar essa paradinha aqui Vamos jogar essa paradinha aqui Jogar a lâmpada Jogar essa parada aqui Show Show de bola Joga a fita ali galera Joga a fita Vamos ver esse baú aqui ó Esse aqui é o de armas Cara O de arma tá lotado Tá Esse baú aqui vai ser de armas Mas também Vamos deixar esse baú aqui De armas aqui Beleza Show Ih moleque Tá top Tá top galera Pera aí Pera aí Pera aí Deixamos bem aqui no final O bagulho de ferro De sucata Show de bola Ocupando Beleza Beleza Agora galera Vamos invadir lá Vamos com tudo lá Vamos invadir lá Já desvaziei aqui Já peguei os 3 chazinhos Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Tá galera Se eu não me engano Ali era 13 de distância Cara 13 Tomara que Pô tinha que ter um comercialzinho aqui ó galera Ó 13 de distância Tá vendo aí ó galera Não tem Eu não vou gastar essas 25 não Tá galera Eu vou vir aqui Vou trazer quando completar ali Faltam dois Entendeu Vai completar ali A gente vai voltar aqui com o vídeo Valeu De boa Tranquila Tranquilinha aqui Eu já volto Então galera Vamos lá Vamos com a energia aqui né A gente não pode Gastar energia O ouro da gente né cara Por causa de De dois pontinhos Ainda é segurado Sendo a conta principal ali A gente já tinha gastado aqui Tem um Zouro que a Kefir Deu pro tubarão aí Entendeu Vamos lá O vazio aqui Que nós pegamos Vamos ver o que ela tem pra gente aí Beleza Tá faltando só esse chá verde aqui Ó Pera aí O que ela escreveu ali Beleza Você já me derrotou né Você já me derrotou Aqui ó galera É aqui que a gente vai botar o chá verde aqui Quer ver Ali tá o chá verde ali Beleza Vamos colocar aqui Colocamos aqui ó Concluímos aqui E agora Cadê o coroa Vamos ver se o coroa tá pra cá Tinha que aparecer o coroa Não tinha não Vamos ver aqui Essa menina aqui Vamos ficar de frente com ela aí ó Beleza Ah concluí Tem uma tarefa pra você Ajuda Concluímos aí Beleza Show de bola Agradeço pela ajuda Vai encontrar sua recompensa no caixote Ao lado da sua casa Ao lado da nossa casa galera A nossa casa é aqui ó Você já me derrotou hoje Volte amanhã Ah tá mandando voltar amanhã hein galera Amanhã amanhã quando? Quando que vira o jogo? Tem essa parada aí também Aqui tem um caixote aqui Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Rapaz Será que isso é bom? Agora fiquei na dúvida Se essas recompensas são boas Eu sei que essa plaquinha de ferro aqui é top Alumínio também maneiro Pá Tem Vamos começar a parada aqui Beleza Pá Pô isso aqui a gente É eu não tenho Eu não tenho como Que porca era essa aqui ó Frutas carameladas Adiciona capacidade de desacelerar o inimigo Por 20 minutos Após beber Opa quase que eu faço merda Após beber 20 minutos Então dá pra gente invadir floresta Invadir bunker 20 minutos deixando aqueles Gigante frenético Vai ser top hein galera Vai ser top Galera o vídeo vai ser esse daí Nosso objetivo de hoje Foi concluído Olha isso cara Temos 20 arroz aqui ó Top ó Tem 20 arrozinho aqui ó Beleza Será que se a gente botar Pra fazer lá Vamos pegar aqui esses 20 arroz aqui E vamos botar aqui pra fazer aqui Será que ajuda galera? Deve ajudar hein Só que a gente não tem madeira né Vamos botar pra cá A gente precisa de que? Precisa de madeira Pra botar pra fazer o arroz aqui Tá galera? Eu tive vendo nos outros vídeos Precisa de madeira É As outras emissões Parece que eu vou precisar disso daqui Daqui a pouco eu vou voltar aqui Pra poder Botar essa parada aqui pra upar Valeu galera? Vamos terminar aqui ó No laguinho dos peixinhos Mano Beleza Vamos terminar aqui ó Show É galera Valeu um abração Fui